Estamos de volta com o Vale Urgente, hora de dar um recado para você que quer sair das filas do SUS, passar por médicos excelentes e pagar o preço que cabe no seu orçamento. Clínica Médica Consulta do Povo, já chegou a São José dos Campos, chegou para inovar e facilitar a sua vida, trazendo grandes especialistas para atender você e toda a sua família, além de fazer seus exames e vacinas, tudo em um único lugar. Consulta do Povo possui equipamentos de última geração, como ultrassom, raio-x digital, ecocardiograma e todos os exames laboratoriais. Então não perde tempo não, faça agora o seu agendamento pelo site www.consultadopovo.com.br ou pelo telefone 12-3904-9060. Lembrando que agora você também encontra dentistas à sua disposição no Consulta do Povo. Você não pode ficar de fora, aproveite. É uma empresa séria, a gente confia e por isso estamos anunciando aqui. E o Pari de Zanini, nosso colaborador de longas datas, tem um carinho muito grande por ele, tem um recado aqui, né, para comemorar o Natal, enfim, para homenagear aí os parceiros, né, os nossos cinegrafistas, amigos que acompanham o Pari de todos os dias. Vamos ouvir. Um feliz Natal, Tony Blake, Eugênio, o Lucas, Pedro Mariani e toda a sua equipe aí do Vale Urgente. Que Deus lhe dê muita saúde para vocês e continuem com esse grande sucesso em toda a região aqui do Vale Histórico e do Vale Paraíba. Um feliz Natal e um abraço a todos aí da equipe do Vale Urgente. Então, o que deseja a Pari de Zanini? No Pari de Zanini, a você também em dobro, viu? Bom, eu não posso deixar de reforçar esse aviso aqui que é muito legal, viu? É muito importante. Óculos, relógios folheados a ouro agora nessa época do Natal, tem muito mais na RD Óticas, viu? Tem promoções incríveis para você comemorar. Então, você não vai perder. Presta atenção. Vamos para a loja de novo? Presta atenção aí. Chegou em São José dos Campos RD Óticas, o paraíso dos óculos. E não fica só por aí, não. Relógios da marca Condor Original com um ano de garantia a partir de R$ 99,00. Armações em até 50% de desconto. E não para por aí. Joias banhado a ouro a partir de 50% de desconto. Você não pode ficar de fora. Vamos visitar a vitrine da RD Óticas, que fica no calçadão da Rua 7, número 312. Na RD Óticas, os seus óculos ficam prontos em até 30 minutos, porque tem laboratório próprio. E no mês de aniversário da RD Óticas, quem ganha o presente é você. Aproveite! E você pode parcelar tudo em 10 vezes sem juros. Fica na Rua 7 de Setembro, número 312. Vem pra cá! Centro da cidade, RD Óticas, calçadão da Rua 7, número 312, em São José dos Campos. A hora é agora. Aproveite para fazer suas compras, viu? Mais um resgate de animais e, desta vez, bem mais delicado do que a gente já acompanhou aqui, não é, Prodígio? Isso mesmo, Tony. O Corpo de Bombeiros precisou atuar com equipamentos especiais e agentes com treinamento específico para retirar um bezerro que caiu em um poço de 10 metros, numa região rural de São José dos Campos. A ação foi realizada durante a noite também. Nós temos as imagens aí que mostram a operação. Tony? Muito bem. É o trabalho do Corpo de Bombeiros empenhados em fazer o resgate de um animal, né? Não importa. É uma vida que está ali, né? Se ninguém tivesse visto, tudo bem. Mas como foi acionado, o Corpo de Bombeiros não mediu esforços. Eles têm, né? Um equipamento para retirada de animal em poço. Eu já acompanhei muito resgates a exemplo desses e eles são realmente especializados, viu? Apesar da queda, né? E do resgate que precisou aí içar, né? O animal pelas patas. Enfim, sofre um pouquinho, mas sobrevive, né? O bezerro saiu ileso e foi devolvido ao legítimo dono. Parabéns. Olha só. Vida não importa de quem seja. Eles estão ali prontos, preparados para fazer o possível e trazer e deixar, seja um ser humano, seja um animal, voltar a viver. O trabalho deles é preservar a vida, não é, Prodígio? Isso mesmo, Tony. Em São José dos Campos ainda, o Corpo de Bombeiros foi acionado para resgatar um gatinho que ficou preso em uma galeria pluvial no bairro Vila Rubi. Temos as imagens aí também. Antônio, o menino de 10 anos ouviu os meados do animal que vinham de uma grade que estava no chão e o próprio garotinho acionou a corporação. Foi necessário fechar o tráfego da rua para conseguir fazer esse resgate. A ação durou mais ou menos uma hora, Tony. Que trabalho. Olha, ele entrou ali por uma fresta, né? É o trabalho do Corpo de Bombeiros, hein? Caramba. Olha só. Segura o pescoço dele, ele está bem ali, ó. Segura ele, vai meter o nente com você. É que ele está... Virou? Pode soltar? Olha só. Olha aqui, ó. Está mordendo o pescoço. Olha aqui, ó. Ó, perdeu. Olha aí, gente, pode levar ele. É, ele está assustado, né? Se soltar ele ali, ele... É como se tivesse colocado combustível nele, né? Ele vai embora, está super assustado ali, é. É o trabalho do Corpo de Bombeiros, parabéns, hein? A gente precisou se arrastar ali por 12 metros dentro daquela galeria bastante apertada para fazer o socorro do animal. Parabéns. Esse é o trabalho do Corpo de Bombeiros, né, prodígio? Isso, Tony, um desses garotinhos aí acabou adotando esse filhote e deu o nome dele de Zequinha, Tony. Muito bem, o Zequinha agora vai ficar mais calmo, depois que se derem ração para ele, vai ficar mais calmo e agora tem um dono, né? E gato é legal pra caramba, né? Eu não gostava muito de gato, não, porque eu nunca tinha... tive gato na minha vida. Apareceram com gato lá, agora... Aliás, dois, né? Um macho e uma feminha. Coisa mais linda do mundo, viu? Chega, ela já fica miando, se esfregando em mim, gosta de mim demais. É o animal, né? Se você não quer virar notícia, não cometa crime. Vem aí, Solange Moraes e eu falando nisso. E a gente volta segunda-feira. Abraço aí ao Kleber Santos, lá de Jacareí, que nos recebeu muito bem. Um grande abraço a todos aí. Tchau.